Agora eu vou apagar aqui, apagar esses retângulos que foram um ponto de referência para fazer o caminho da animação. Eu acho que é um ponto de referência. Os pontos de referência eu vou vir novamente no render, vou animar de novo, só que de forma diferente. A 40 segundos, 60 frames, 3600, 60 segundos. Vou clicar, ok, outro aqui, o preview. Vou mudar aqui a visualização para 124. A 40 segundos, 60 segundos. 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 E aí 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 E aí